Bom dia JC, bom dia a todos os irmãos ouvintes do blog JC Repórter A nossa paróquia vive hoje esse estado de graça Justamente no ano do leigo, ano do laicato Instituído pelo Papa Francisco Este ano de 2018 Nós temos a graça de aqui em nossa comunidade paroquial Ter a consagração de uma leiga Filha aqui da terra Ita, nossa amiga, nossa irmã Que se consagra também a Jesus A partir da congregação Oblapso de São José É realmente motivo de darmos graças a Deus É um testemunho de fé E esperamos que ela possa assumir esse compromisso Como ter assumido até então com muita responsabilidade E sirva de inspiração também Para tantos leigos e leigas Como temos em nossa paróquia, em nossas comunidades Homens e mulheres de fé Que tem realmente se dedicado a assumir da sua fé Se comprometido com o reino de Deus E se consagrar à igreja, se consagrar a Jesus Cristo É exatamente isso É querer se comprometer com a causa do Evangelho Então que Deus possa abençoar esta nossa irmã Concedê-lhe muita força, muita graça, muita paz E que a nossa comunidade paroquial Que recebe esta graça Possa continuar também recebendo outras Afinal de contas Quanto mais pessoas se colocarem a serviço Melhor para o reino de Deus Melhor para a nossa comunidade Então, rezamos a Deus por Ita E rezamos também a Deus por todos os irmãos e irmãs Leigos e leigas Para que se coloquem também a serviço Dê a sua contribuição Para que esse reino continue acontecendo Graças a Deus por esse momento de agora Graças a Deus pela congregação Os Oblatos de São José Que confiaram, que acreditaram E que investiram nessa irmã E hoje ela se coloca inteiramente à disposição Dizendo sim ao chamado que Deus nos fez Que Deus abençoe a todos E de modo especial a Ita E a todos os nossos leigos e leigas Nesse ano do leigo, ano do laicato Que bom estarmos hoje nesse dia Dia e ano em que a gente celebra o ano do leigo A nossa paróquia de São Felipe Santiago está em festa Por que em festa? Porque a nossa paróquia, hoje, uma paróquiana nossa Se consagra como leiga na igreja Ao serviço da igreja de Deus Então, o ano do laicato é um presente de Deus para nós Uma leiga, uma paróquiana Se consagrando a serviço da igreja A serviço do reino de Deus, da evangelização Então, uma missa solene que iniciou às 10 horas Ainda estamos aqui nos finais da Santa Missa De ação de graças De ação de graças por essa vida Que se consagra Que se doa a serviço do evangelho A serviço dos pobres A serviço do reino de Deus Onde quer que precise dela E como leiga Ela não vive em uma comunidade religiosa Como as religiosas consagradas No meu caso Ela convive na sua família Na sua casa Mas ela mantém essa fidelidade Pelo voto da castidade E pela evangelização É uma alegria, Ita A nossa paróquia está em festa Nos alegramos com a sua consagração A serviço da nossa igreja Muito obrigada Que Deus abençoe Intercessão de São José Seu padroeiro Também nosso patrono Intercessão na sua caminhada E lhe faça cada vez mais Operária do Senhor É uma pessoa maravilhosa Ela é minha vizinha Faz um texto todo dia 19 Faz uma missa toda última quarta-feira do mês Aí o texto eu participo Mas não me introduzo Agora a missa Aí eu já me introduzo Porque carrego os padres O professor todo lá pra minha casa Adoro e vivo feliz Mas eu já conheci aqui São Felipe Já estive aqui umas duas ou três vezes Mas hoje eu estou felicíssimo Que Deus abençoe a vocês E dê saúde e paz a todos na igreja Nesse momento Nós nos sentimos como família Agradecidos a Deus Porque como eu dizia antes É um momento especial pra nossa família É onde devemos Primeiramente a Deus Mas depois Meu pai e irmãinha Que nos educaram na fé E Ita sempre foi uma pessoa voltada Desde criança Teve esse desejo E foi amadurecendo E hoje dá o seu grande sim E nós como família Nos sentimos honrados Não posso deixar de agradecer A Padre Messia Que teve participação forte Na nossa vida A Padre Alfredo Urbano A professora Tereza Que muito nos ajudou Na infância também Participou muito da nossa família Faz parte de nossa história Iamos visitar até naquele momento Da missa Mas com tanta coisa Mas para nós também Foi uma grande peça Para a nossa família Nos ajudou muito Mãinha orientando E é para nós hoje assim Um momento sublime Porque Como dizia o Padre Essa graça não é só dita A família recebe a bênção Nós queremos agradecer a Deus E pedir a Ele Que nos honre Que nos faça honrar Com dignidade Esta bênção que Ele deu Para a nossa família Porque Ter uma pessoa consagrada Na família É muito importante Então quero agradecer A todos os amigos A todos aqueles Que vieram participar conosco Deste grande momento E dizer Obrigado Senhor Por tudo isso Nós estamos muito felizes Que na terra Homem de paz Deus merece o amor Deus merece o amor Todos os céus Cantam De que o Pai enviou seu Filho Como salvador Do mundo do mundo Todo aquele que proclama Que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece com ele E ele permanece com Deus E nós vencermos o amor Que Deus tem para conosco E nós acreditamos nele Deus é amor Quem permanece no amor Permanece com Deus E Deus permanece com ele Palavra do Senhor E Deus permanece com ele Aleluia, aleluia E meu Pai o Amará E a Ele nós vivemos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia E nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo João Glória a nós Senhor Naquele tempo disse Jesus A seus discípulos Como meu Pai me amou Assim também Eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como eu guardei E permaneço no seu amor Eu vos disse isto Para que a minha alegria Esteja em vós E a vossa alegria Seja plena Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei Ninguém tem amor O que eu vi de meu Pai De meu Pai Não fossem nós que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi E vos designei Para índices E para que produzais fruto E o vosso fruto E o vosso fruto Permaneça O que então pedides ao Pai Em meu nome Ele vos concederá Isto é o que vos ordenham Amai-vos uns aos outros Palavra da saudação Amai-vos uns aos Morris Amai-vos unidos Amai-vos unidos Amai-vos unidos Amai-vos unidos Amai-vos unidos Amai-vos unidos Se considerar em Deus é viver na radicalidade o batismo, é entregar espírito corporal a Deus, a Jesus. É servir os irmãos da igreja, no estilo de Maria, nas pegadas de Maria e de José. Por isso, queira se aproximar, aquela que vai se consagrar a Deus, Maria do perfeito socorro vai escorrer. Aí está. Aqui estou, Senhor, o áudio me chamar. Ita, filha caríssima, o que pedes a Deus e a sua igreja? Peço de seguir Cristo como meu esposo e de perseverar no meu propósito até a morte. Domingo graças a Deus. Podemos sentar um instante? Queridos irmãos e irmãs, queridos colegas do Ministério, queridas religiosas, aqui presentes, consagrados e consagrados, povo de Deus. Celebração da Eucaristia, esse nosso encontro fraterno ao redor da mesa, que nos alimenta com a Eucaristia como Palavra de Deus. E hoje, nós somos alimentados, além do pão da Palavra, do pão da Eucaristia, alimentados também pelo pão do testemunho vocacional. Esse é um momento, assim, muito bonito na vida de todos nós, na vida dessa comunidade aqui de São Felipe, momento da igreja, momento muito especial na vida da Ita. Enfim, momento muito especial na vida de todos nós. A Palavra de São Felipe está celebrando esse ano 300 anos. Que espalha. Que beleza, né? Nós estamos dentro do ano dos leigos. E no início desse ano, a gente celebrar a consagração de uma leiga a Deus. Olha que coisa linda, que importância. Ganha. Então é um momento oportuno, é um cairoz, é um momento oportuno de Deus nessa comunidade, nessa igreja diocesana de Amargosa, na família Correia, para nós amigos e amigos de Ita, e sobretudo na vida da Ita. Momento muito de Deus. Meus irmãos, na nossa vida, conforme a gente vai vivendo, vamos aprofundando os anos, a gente vai concluindo que existem coisas importantes na nossa vida, e outras coisas que não são importantes. Nós temos necessidades necessárias, que a gente vai perceber no longo da vida, que nós temos necessidades também desnecessárias, que às vezes vão sendo criadas. O Evangelho, a liturgia da palavra de hoje, o ponto da palavra de hoje, nos remete para algo que é de fundamental importância na nossa vida. É uma necessidade que é fundamental. Uma necessidade necessária para a nossa felicidade e realização. E nas três leituras ela apareceu, que é a realidade do amor. Do amor. Nós somos filhos e filhas do Deus Amor. Somos frutos do amor de Deus. Nós nascemos por amor e nascemos para amar. É assim que essas leituras nós acabamos de ouvir. Amarás a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, e ensinar isso às outras gerações, a todas as pessoas. Esse era o apelo da primeira leitura de hoje. Porque Deus é único e é Ele que nós devemos essa atitude. Amar. Dedicar a nossa vida a Ele. Considerar a nossa existência, o nosso dia a dia. Aquele que deu vida a nós, a natureza, as coisas, enfim. O Evangelho nos aponta para a mesma coisa. Jesus que veio ao mundo com justamente um gesto de amor do Pai pela humanidade. Deus criou o homem e a mulher para amar e servir para a sua vida em abundância. O homem e a mulher experimentam o pecado, se distanciam de Deus. Mas Deus dá inúmeras provas do seu amor para com esse mesmo homem e mulher. Não nos abandona. E diz a palavra de Deus que no momento oportuno Deus envia seu filho único por amor para nos salvar. E para de novo indicar o caminho da felicidade e da alegria completa. E esse Jesus então vem falar desse amor do Pai a todos e vem nos indicar de novo o caminho. E o caminho é o amor. Então, por isso Jesus deixa os seus discípulos de onde? A nós hoje. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar para Jesus é dar a vida. Amar para Jesus é entregar a vida. é consumir-se pelo outro como ele fez por cada um de nós. Então, Jesus para nós é referência. Nós seguimos os seus passos. Nós procuramos ser de seus discípulos. Então, essa é uma orientação necessária, fundamental na nossa vida. O amor. vai dizer São João ali saberão se nós somos seus discípulos se nós nos amarmos nos outros. E a mensagem bonita da segunda leitura de hoje. Amem-nos uns aos outros pois fomos amados por Deus. E por termos feito essa experiência nós devemos corresponder a esse amor. Amar. Volta a temática, volta essa necessidade, volta esse algo fundamental na vida amada. E a gente amando, Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. Porque Deus é amor. Então, o pão da palavra nos chamando a atenção para algo necessário e fundamental na nossa vida. Meus irmãos, nós somos batizados e a vocação cristã que nós todos temos em comum aqui é definida por isso. Por seguir o Senhor, por procurar nos cumprir o que Ele nos pediu. Afinal, somos filhos e filhas do Deus amor. Nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos na Sua Palavra, nós cremos na Sua maneira de viver e de agir como a forma de realmente agradar a Deus. Nós cremos que o Espírito de Deus está em nós desde o dia do nosso Santo Batismo, quando a Deus fomos todos consagrados. E também percebemos que essa vivência do amor não é algo tão tranquilo, tão simples, ainda que seja necessária, importante, fundamental na nossa vida. É um processo, uma caminhada a gente amar. é um desafio, porque nós experimentamos dentro de nós também inclinações não tanto favoráveis ao amor, ainda consequências do nosso pecado original. Mas vale a pena lembrar que a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe uma vida nova, nos trouxe um ânimo novo para viver essa realidade, essa aventura, essa experiência do amor. se eu perguntasse a vocês, meus irmãos, como é que anda o nosso mundo? Como é que anda aí a sociedade que nós vivemos? Como é que anda uma grande maioria de pessoas e famílias que conhecemos o planeta, a sociedade, a realidade política brasileira, a situação dos pobres? Não será falta dessa realidade que Deus nos aponta como necessária e fundamental na nossa vida? Será que não está faltando amor no mundo? Não está faltando amor na família? Não está faltando amor na sociedade? Na política? Nos relacionamentos? E por conta dessa falta, dessa carência é que acaba acontecendo muita coisa desagradável para nós, para nossas famílias, para o nosso povo, de maneira particular para aquelas pessoas mais carentes. Mas Deus que nunca abandona o seu povo continua despertando no coração de nós essa necessidade, essa vontade de viver orientado pelo amor. Então nós cremos, nós cremos que o amor é o sentido da vida. Nós cremos que o amor é esse tempero que falta para a nossa vida ser gostosa. O amor é tudo na nossa vida e na vida das pessoas. Por isso nós estamos aqui. Deus que criou o mundo com grande amor, fazendo desse universo como uma casa cheia de pessoas, de seres, afinal somos uma família, temos responsabilidade uns pelos outros. E Ele não se cansa de amar e continua tendo gestos de amor ao longo da história. Enviou Jesus, mas ao longo da história também chamou muita gente boa para continuar a obra de seu Filho Jesus. E hoje continua chamando, continua chamando. e chamou também Ita. Chamou Ita. Chama alguns a se consagrarem a Ele, a viverem a radicalidade da palavra e do Evangelho. Essa palavra que nós ouvimos hoje é para todos nós. Mas também no meio do povo Deus chama algumas pessoas para viver essa radicalidade do Evangelho. Alguns chamam essas pessoas de loucos, de gente biruta. Sabe que gente biruta? Os religiosos, os consagrados são chamados assim porque são pessoas que se sentem chamadas e parece que remarquem outra corrente. Colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Colocar os seus talentos, as suas qualidades a serviço dos outros. E muita gente acha que esse povo é louco, é biruta. Não. São pessoas apaixonadas. São pessoas que fizeram essa experiência e podiam ser amados e são capazes de fazer qualquer loucura. isso é fato do ser humano também. Um homem ou mulher também quando se apaixona, quando se sente amado por outra pessoa, ele faz, ela faz loucuras. E por que não também fazer loucuras por Deus, por Cristo, pelos pobres, pela igreja. estão os consagrados às consagradas. A vocação consagrada é um dom de Deus. Deus ama. Por isso, Ele chama, escolhe, e com os critérios dEle, viu? Não vá pensando que Ele escolhe só os melhores, os mais capazes, os mais bonitos, os mais... Não, não. Deus tem os seus critérios quando chama alguém. Porque Ele chama com amor. E quando Ele chama, Ele reserva, Ele preserva, Ele cuida, Ele capacita. E também, quando Ele chama, reserva, Ele destina uma missão. Quer que nós produzamos frutos porque somos seus filhos e filhas. Olha que interessante do outro lado. A pessoa também chamada, ela vivencia, ela tem que fazer essa experiência de ser amada por Deus. ela vivencia botando esse amor na sua vida, na sua comunidade, no seu trabalho, enfim, nos seus relacionamentos. Ela experimenta que muita coisa acontece com ela que é pura gratuidade de Deus. E aí nasce também esse apaixonamento, essa vontade de querer corresponder, de responder ao autor desse amor que é Deus. E aí, com muita liberdade, decide viver orientada por Ele e realizar a missão por Deus confiada. É Deus então que chama, Ele está no começo, está no meio, está no fim. Ele dá graça para o consagrado fazer tudo isso. Então, olha que bonito, a gente vai encontrar consagrados e consagradas por esse mundo afora. E desde o início da nossa igreja, membros de congregações religiosas, membros de institutos seculares, membros de sociedade de vida apostólica, membros de ordem das virgens, membros de ordem das viúvas e outras inúmeras formas de consagração na tradição da nossa igreja. Então, a consagração de pessoas a Deus, ofertando aquilo que tem de melhor a sua vida, é o que desde a nossa igreja foi herdada do próprio Cristo a sua igreja. e a consagração, portanto, de leiras e pessoas que vivem onde estão no mundo do trabalho, no meio da sua família, inseridas no mundo, como foi o mistério de Jesus com a sua encarnação, vivem ali essa entrega a Deus. Essa é a vocação que ainda se sentiu chamada e que ela acaba se assemelhando a um matrimônio, um casamento, uma aliança de amor. nós conhecemos a realidade de um matrimonial, ontem que teve um casamento nessa igreja, são dois jovens que fizeram o pacto e se amaram mutuamente. A Ita, nesse gesto que ela vai fazer, o consagrado, a consagrada, assume esse matrimônio, esse compromisso, essa aliança de amor com Cristo. É uma das imagens muito bonitas da consagração, essa aliança matrimonial, essas núpcias, então é isso que a gente está celebrando aqui e os simbolistas vão ver daqui a pouco que vão completar isso. Uma oração sobre ela, uma aliança que vai receber um livro para consolidar essa intimidade dela com o seu esposo que é Cristo. Então, consagrada, consagrada, é convidado a amar total e exclusivamente a Cristo, mediatizada pela igreja no serviço aos irmãos e irmãs de maneira particular aos mais pobres e com a particularidade se os religiosos viriam em comunidade, num convento, o leigo consagrado vive no mundo, onde ele vive ali, na sua casa, sendo fermento, sendo sal, dando sabor, dando testemunho, iluminando a partir de onde ele se encontra, sendo essa extensão da igreja. Tem essa vocação linda que você escolheu, que você sabe que tem desafios, tem dificuldades, mas você tem já uma história, tem uma caminhada, essa sua vocação vem sendo gestada há tantos anos, não é? Padre Damião lendo a sua biografia e vocês muitos a conhecem. Então, é uma, já é um, é uma consagração que você já tem há muito tempo, porém hoje você está tornando a pública perante toda a comunidade. Então, a vida consagrada, essa aliança, esse matrimônio, esse compromisso com Cristo e com Deus, se sente amada por Cristo, escolhe amá-lo exclusivamente como seu esposo, essa característica da vida consagrada, viver como ele, como Jesus. Então, essa entrega total aos irmãos e irmãs da igreja, porque foi o estilo de Cristo, viver em função da sua igreja, viver em função do povo. E a sua vida vai ser cada vez mais configurada a sua vida com a de Cristo. Isso é um processo sempre, né? De conversão e doação no serviço aos irmãos, inseridas no mundo. Essa é a beleza da alocação dos leigos e esse é o grande desafio de viver o seguimento de Cristo numa sociedade que não favorece a partilha, a solidariedade, a misericórdia, a justiça e o amor e aí por diante. Então, quero lembrar então que você é convidado a viver o amor, viver orientado pelo amor. A sua vocação é resposta ao amor. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, falando das consagradas uns anos atrás, ele lembrava que a vocação do consagrado deve ter quatro dimensões de amor. Eu vou lembrar para você aqui, porque não é um santo que estava dizendo isso. Diz que o consagrado a consagrada no mundo é convidado a amar a Cristo. Amar a Cristo, primeira coisa, porque Cristo é a razão da sua vida. Você retribui esse grande amor que ele teve por você, dando assim a ele exclusividade, valorizando o que ele fez na sua vida. São Leandro de Sevilha diz assim que Cristo é tudo o consagrado. Falei o consagrado. É esposo, é irmão, é amigo, é parte da herança, é recompensa, é Deus e é Senhor. Cristo é tudo na sua vida. Dessa importância da consagração, olha que beleza essa vocação. teve Deus ter Cristo como exclusividade. Então procure amá-lo no concreto da sua vida. Procure seguir seus mandamentos, procure fazer seus sentimentos de Cristo, o seu estilo de vida simples, pobre, voltado para os pobres, falando do amor do Pai às pessoas, ou seja, assuma em sua vida a missão do Senhor. Essa consagração que você faz desse amor exclusivo a Cristo é que vai te tornar mais livre para amar as pessoas, para amar os irmãos, para amar a igreja. Lembre-se que a consagração é um dom, um presente de Deus e que não está excluída a cruz nela. Mas a cruz é quem nos leva à verdadeira salvação. Jesus é seu mestre e continue se deixando educar por ele. e está diz o Papa de São João Paulo II a lei é consagrada uma das imagens é aquela de Maria não é de Maria e Marcos? Maria nos pés do Senhor muito atento ao que ele vai te pedir e vai dizer para você a palavra dele. Procure fazer então o que ele faz. São João Paulo II dizia que além do amor a Cristo a consagrada a lei é consagrada deve ter um grande amor à igreja. Todos nós também mas de maneira particular a consagrada ele quer viver essa radicalidade do evangelho porque a igreja é a sua mãe é a nossa mãe dela por ele pelo rito que nós vamos realizar daqui a pouco você vai receber o dom da consagração então é a igreja que você consagra para expressar esse amor a Cristo também o serviço aí né você estará a serviço da igreja deve estar muito ligada com um vínculo muito próximo ao seu bispo a sua diocese as suas orientações dela né as diretrizes o serviço aquilo que o bispo te pedir com certeza você vai ter que se apresentar depois ao seu bispo estou consagrada está aqui né eis-me então qual é a função nós já sabemos que você já tem um trabalho apostólico pastoral a casa de São José a sua dedicação o seu amor à igreja mas essa disponibilidade à igreja ao bispo de uma maneira particular que o seu padre é uma expressão desse seu amor então você será um mundo sempre dentro disso símbolo da igreja onde você estiver é o símbolo da igreja naquele prédio que você mora lá em Brotas onde você estiver trabalhando então a igreja liga a presença da igreja no meio do mundo é a presença do mundo no meio da igreja então a ação da caridade a oração a misericórdia o cuidado dos pobres o consolo dos enfermos será parte da sua vida amor a Cristo amor a igreja Ita amor aos filhos de Deus não se esqueça disso o povo de Deus espalhado pelo mundo você como consagrado é verdade você o seu primeiro amor é Deus um amor exclusivo a Jesus Cristo mas nunca se esqueça que o amor a Cristo o amor a Deus o Congresso São Paulo dos Colossenses viver de maneira ressuscitada a gente é convidado a olhar as coisas do alto onde Cristo está escondido com Cristo em Deus isso não significa que a gente vai olhar para assim e esquecer os irmãos ao contrário um olhar atencioso a Cristo faz com que a gente escute a gente tenha sensibilidade cada vez mais e compaixão aos seus irmãos e irmãs a todos os filhos e filhas de Deus isso o amor a Cristo não nos distrai do amor para com os pobres para com os homens e as mulheres os seus horizontes serão os horizontes de Cristo ou os horizontes de Cristo serão os seus horizontes os interesses de Jesus são os seus interesses de maneira particular como consagrado portanto é um viver a vocação com o pé no chão com o pé no chão serviço às pessoas muita atenção aos conflitos aos sofrimentos às lutas aos problemas das pessoas a dor essa beleza é a vocação laical consagração laical e também esse desafio o leigo para o meio do mundo ele compartilha as alegrias e dores do povo e assume portanto a vocação de Jesus Deus conosco então ter esse coração misericordioso as mãos caridosas porquê se esforçar na defesa da vida na promoção da dignidade da mulher você é mulher mulher consagrada ajuda a igreja também a abrir a sua visão ajuda a sociedade também a abrir a respeitar a valorizar a mulher e nessa missão de seguir o médico de Cristo consagração a tarefa da evangelização está inerente Jesus vem ao mundo para falar do amor do Pai anunciar o evangelho então essa é a sua missão também e por último além do amor a Cristo do amor à igreja o amor às pessoas você é convidado também a ter um amor muito especial a Maria e não tem Maria sem José e não tem José sem Maria então o amor o Papa Sr. João Paulo II falava do amor a Maria mas eu vou incluir aqui com amor a Maria José porque são símbolos de leigos e de leigos consagrados leigos que vivem em função de Jesus vivem em função do reino dedicados exclusivamente ao Cristo o que é que você assume na sua vida então Nossa Senhora esteve presente nos momentos principais da vida de Jesus pelo que a gente sabe São José parece que morreu antes da morte de Jesus mas ele marcou presença também e é nesse estilo que você quer viver a sua consagração então que Deus continue te abençoando e te dando força ele que te chamou e te capacite para medicar como aquela vela que você trouxe a poucos instantes que é símbolo de alguém que quer iluminar de alguém que quer se consumir e dele é ter se consumir se entregar pelos outros então seja ele mesmo a te sustentar nessa escolha maravilhosa que você fez Cristo que te ama como filha te amará a partir de hoje também como esposa como alguém que dedica a sua vida sua entrega aí e a família que apoiou sempre que serviu de berço para que essa vocação fosse gestada fosse desenvolvida em acesse continue apoiando nessa força que ela precisa a comunidade que também serviu para gestar para apoiar para desenvolver essa vocação continue apoiando incentivando e Oxalá o testemunho de Ita nos fortaleça na nossa consagração cristã na nossa vocação que é excluída e aqueles que ainda não escolheram não tiveram coragem de responder a vocação chamada por Deus e também pense nisso e tenha coragem para fazer amém então vamos continuar a nossa celebração em naval essa nossa irmã se entrega se doa e expressa a sua paixão por Jesus Cristo então nesse momento vai se aderecer em grupo de álcool presidente da celebração e aquela que vai ser nossa vida Maria e o perpétuo Socorro Moraes Correios queres perseverar na virgindade consagrada e no serviço do Senhor e da igreja por toda a sua vida quero queres seguir a todo o que a gente o Senhor o Senhor Jesus Cristo o Filho de Deus queres Temos graças ao Senhor, temos graças, temos graças ao Senhor. Isso, uma alegria. Temos graças ao Senhor, temos graças, temos graças ao Senhor. Nós vamos agora pedir o auxílio de Deus, pedir o auxílio dos santos e santos, portanto, irmãos e irmãs, fomemos ao Pai todo poderoso, por seu ouvido, nosso Senhor, que pela intercessão da Virgem Maria e de todos os santos, derrame sobre a filha que escolheu, para ser consagrada, os dons do Espírito Santo. Por que está na hora? Pedimos o auxílio de todos os santos, dos martins na luta, porque está na hora. do jeito dos mestres, na prece e no canto, porque está na hora. pedimos o auxílio dos anjos e pastores, dos mestres e doutores, da nossa santa igreja. pedimos o auxílio dos santos, 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 dos santos Ele é abenço, Ele é abenço, Cristo é abenço, Cristo é abenço, Ele é abenço, Ele é abenço, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, São Miguel, rogai por nós, santos anjos de Deus, rogai por nós, São José, rogai por nós, São Pedro e São Paulo, rogai por nós, São Pedro e São Paulo, rogai por nós, São José, rogai por nós, São José, rogai por nós, Mãe de Deus, rogai por nós, São Paulo, rogai por nós, São Paulo, rogai por nós, São Paulo, rogai por nós, Atendei ao Pai, aos preces da Vossa Igreja, Tenha piedade desta Vossa Filha, que na Vossa bondade chamaste-os, E aí no caminho da salvação, só deseje o que nos agrada e com dedicação o realiza. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Oh Deus, Vós aumentais os corpos castos e amais as almas fundas. Em Vosso verbo, pela qual tudo foi feito e de tal modo restaurar essa natureza corrompida pela fraude do demônio e não só em restituir essa inocência original, mas em você desde a experiência de bens da vida eterna, tornando semelhantes aos anjos os simples mortais. Olha essa Vossa filha, depondo em Vossas mãos seu propósito de castidade, ela nos oferece o amor que Vós mesmo inspiaste. Pois como poderia o Espírito humano dominar as inclinações da natureza, os excessos da liberdade, o peso da rotina e os impulsos da juventude, Se Vós mesmo, oh Pai, não tivesses acendido essa chama, alimentando esse desejo e dando, e dado essa fortaleza, Na verdade, derramando a Vossa graça em todos os povos, adotasse de todas as nações os herdeiros da nova aliança, incontáveis como as estrelas, E entre as virtudes dadas a essa criatura vossa, que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, mas do Vosso Espírito, Fizesse jorrar para algumas das fontes do Vosso amor o dom da divindade, sem diminuir em nada a glória do matrimônio, Sobre o qual permanece a tensão, primeiro, fizesse da Vossa providência, e certas almas, Renunciando ao sacramento do matrimônio, aspirasse ao que Ele prefigura, e, abstendo-se das núcleas terrenas, desejassem o que elas, Senhor, A virgindade consagrada, sabendo que é Deus quem inspira, e aspirando a plenitude dos anjos, Consagrou-se às louças de Cristo, esposo da virgindade e da virgindade fina. A essa filha, ao Pai, que implora o Vosso auxílio, e deseja ser fortalecida e consagrada pela Vossa bênção, Sustentar-se e guiar com a Vossa proteção. O antigo inimigo, que combate os mais nobres propósitos, com os mais amezardis, E quer escurecer o brilho da na cidade, Não se aproveite de um momento de fraqueza, para roubar às virgens a fidelidade das espécies forças. Quem gosta, fique ao Pai, pelo dom do Vosso Espírito, seja prudente e a modéstia, Sábia a vontade, forte a brancura, casta a liberdade. Seja ardente na caridade, se importa em Vosso nada, ame, Viva de modo louvável, mas não deseje loucuras. Sempre nos glorifique pela santidade do corpo e a pureza da alma, Por amor dos temas e por amor dos filhos. Segue para ela a honra, a alegria e a força. Consola na tristeza, conselho na dúvida, Defesa na injustiça, paciência na diversidade, Abundância na pobreza, alimenta no jejum, remédio na enfermidade. Que em Vós tudo encontre, pois a tudo vos prefira. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo, Amém! A aliança é um símbolo que nos impede A relação que Deus estabeleceu com o Seu povo. Por isso, Ida usará uma aliança Para identificar seus compromissos de amor esponsal a Cristo, Materializado a Ele. Amém! 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 A aliança é um símbolo que nos impede A aliança é um símbolo que nos impede A aliança é um símbolo que nos impede É meu povo, Jesus, amado de minha alma É meu povo, Jesus, amado de minha alma É meu povo, Jesus, amado de minha alma aberto em tua sala de amor amor, de amor vida, recebei a aliança das santas luxas com Cristo sendo fiel ao vosso Esposo chegareis à alegria das luxas eternas Amém Ita, recebei o livro da liturgia, livro de oração da Igreja que sois sempre o louvor de Deus em vossos lábios e interceder pela salvação do mundo Amém 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 Querem te enlugar, lhe dar um renascer Tanto achar que aqui adoramos Descansar no meu alma, em teu coração Feliz, sim, esposo, mas quero que todos os homens Samos ao resto, feliz, sim, esposo Escolhe em ter o arco aberto, brilho a chaga de amor Feliz, sim, esposo, mas quero que todos os homens Samos ao resto, feliz, sim, esposo Escolhe em ter o arco aberto, em tua chaga de amor De amor, de amor Desconde-lhe em tua chaga de amor Amado meu, esposo meu Amado meu, esposo meu Eu quero apresentar a comunidade de São Felipe E o Céu que é uma rosa A mais nova liga consagrada da igreja Eu gostaria de poder fazer uma palavra nova Estou comprovado em ter o arco aberto Abraço! 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 Obrigado. 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 A minha vida vem em cima Deixe o coração apaixonado Vem me deixar me dar O que foi com aquele dia a passar Vem me falar de fé e esperança Vem me deixar me dar O que foi com aquele dia a passar Eu agradeço a Ti, Senhor Senhor, Senhor Minha cruz eu quero nos abraçar E junto ao filho e o irmão Terá sobre o coração A variedade dos dons e carismas Necessários para a construção do vosso reino Vós, Pai Santo e cheio de bondade Balastes ao coração desta vossa filha E a atraíste com os laços do amor Para que na espera vigilante Mantenha viva a sua lâmpada Sua lâmpada E caminhe ao encontro do Cristo Rei da eterna glória O Santo é o Senhor Jesus O Santo é o Senhor Jesus Uma canção sideral Mostrando a voltar A criação Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu expulso Os vossos apóstolos e mártires Filipe, Tiago E todos os santos Que não cessem de interceder por nós Na vossa presença Passei de nós Uma perfeita E verdade de nós Nesta hora Um enorme sentimento de alegria Inunda os nossos corações O nosso ser está em festa Nossa alma se regogiza no Senhor Pelas chuvas de graças Que tem declarado Temos consciência de que Se você chegou aqui Foi por vontade divina E não por perto do Senhor O Senhor Rigo em misericórdia Graçou sobre Ti Seu agarro de amor Seu vizio Te amou e agora Confirma com você Confirma que você É a profila dos seus olhos Tudo começou na sua família Seus pais Teresinha e João Pessoas que sempre Educaram vocês Seus irmãos na fé Aí ganhamos Vindo na igreja Com as irmãs Servas Da Sagrada Família Patricias E mais tarde O Alicristo Um grupo Para os jovens Que tinha motivo Que motivou Todas as comunidades De nossa paróquia Fazendo encontros E visitas O Senhor Saberá Viver o seu amor E viverá A sua votação A juventude Do povo do Senhor Saberá Viver o seu amor E viverá A sua votação A juventude Do povo do Senhor Saberá Viver o seu amor E viverá A sua votação O Alicristo Foi só o início Da missão dita Ela não imaginava Ela não imaginava Mas Deus Já tinha planos Futuros Apesar de Tanto invadir O meu coração Que eu quiser Que eu quiser Que chave De dia Teus pés Em um Pio de Oração Nem 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 Todas A mais Nela Estou Da sua Carreira Caça com Debra O Conçara Meu Pio de José, você podia e nada disso acontecia. José, você podia e nada disso acontecia. Eu fui batizada, fiz a minha primeira Eucaristia, aprendi a amar a Deus e a servir a minha igreja. Minha igreja que tanto amo. Nesse momento, tenho muito, muito, muito a agradecer e a dizer a Deus por este dia, o dia que o Senhor fez para mim. Quero agradecer e dizer a Deus pela minha família, uma família grande, que ultrapassou as questões biológicas, uma família grande, um presente de Deus na minha vida. Uma família bonita, cheia de Deus e de fé. Uma família espelhada, acessada, que teve sempre como referencial a Sagrada Família de Nazaré. Assim foi a minha família. Assim é a minha família. Louro e agradeço a Deus por essa família que tem, que é o alicerce da minha fé, que me trouxe até aqui, que é também fruto dessa minha, desse meu sim aqui hoje. Aos amigos, tantos amigos, aqui de São Felipe. Estou muito feliz hoje. Tantos amigos que estão aqui participando. Amigos que a Sagrada Família, amigos e amigos que me ajudaram, que fazem parte da minha caminhada. Que fazem parte da minha história. Que me conhecem, que sabem de mim. Que tantos amigos aqui que colocaram um tijolinho nessa construção aqui de hoje. Nesse estilo de hoje. Esses amigos aqui da minha comunidade de São Felipe. Os amigos sempre foram pra mim uma declaração do amor de Deus. Então hoje eu posso ver aqui o quanto Deus me ama. A presença e o sinal de Deus na minha vida. Quero agradecer a paróquia de São Felipe e São Tiago. Com todas as suas comunidades. Essa paróquia que sempre me acolheu. Essa paróquia que me ajudou a crescer na fé, a crescer como pessoa. Foi aqui que eu comecei a minha vida, até profissional também. Devo muito, devo tudo que sou a São Felipe. Foi aqui que aprendi como vencer a música. Que coincidentemente eu ia começar a contar também aqui na minha sala. E os meninos que me conhecem tão bem, os meus amigos, já comentaram. Não tem se parar a música por mim. Eu vi de lá no interior. Eu faço questão de dizer isso aonde eu vou. Guardar em mim os valores. Os valores de... Menina do interior. Tão bonito. Tão louco e agradeço. De um modo particular pelas comunidades que me acolheram. Que nos acolheram nesse período preparatório, nesse dia de hoje. Quero agradecer ao grupo de liturgia. Aos cantores, a equipe de organização, os funcionários de igreja. Tantos e tantos que ajudaram. Para que tudo isso aqui hoje, tão bonito, pudesse acontecer dessa forma tão linda. Posso dizer que não tinha trabalho aqui. O amor de Deus é tão grande que ele preparou essa festa tão bonita para mim. Não vou aqui citar nomes. Mas guardo todos no meu coração. Quero agradecer também aos missionários. As agregadas de Curitiba, a Sônia e a Marlene. Que aqui se fizeram presente. Ao irmão Inaílo. Aos missionários daqui de São Felipe. Por esses dias saíram em São Crido, visitando enfermos, visitando famílias. Que prepararam tudo de uma forma tão bonita. Quero agradecer às irmãs religiosas. Às cercas da Sagrada Família. Aqui de São Felipe. Que sempre foram referência na nossa vida. Na minha de modo particular. A irmã Paixão foi a minha primeira catequista. Então, a casa, as irmãs da Sagrada Família fazem parte da minha família também. Eu me sinto família com eles. Não posso deixar de agradecer também ao elogista, a velha. Sempre é presente na minha vida. Junto a todos para preparar essa festa também tão bonita para mim. Quero agradecer ao meu pai, o Padre Ivaldo. Por nos ferramentos aqui. Por caminhar comigo. Por me receber. Por se fazer parte da minha família também. Muito obrigado por tudo, Padre Ivaldo. Conte sempre comigo. Eu me confio sempre as suas orações. E conte com as minhas orações também. Quero agradecer também ao meu pai, o pai de Salvador. O Padre João Eduardo. Que está aqui comigo. Eu não poderia faltar. Ele faz parte da minha história. O Padre João Eduardo. Está sempre na casa de São José. Na última quarta-feira do mês. Está levando a Eucaristia conosco. Muito obrigado, Padre. A minha vocação também é fruto. É sinal da sua. Deus seja louco. Quero agradecer a comunidade da casa. Da casa de São José. Que está aqui. Veio em Salvador. Saiu cedinho. É uma comunidade bonita. São os meus vizinhos. Os meus amigos lá de Salvador. Por favor, é para o que veio lá. Da comunidade de São José. Lá da casa de São José. Por favor. Obrigada por ser vindo. E por não se agradecer. É uma comunidade bonita. É uma comunidade bonita. E por não se agradecer. É uma comunidade bonita. 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 Foi, posso dizer assim, me permita um pedacinho do céu aqui na terra que Deus me levou para mim. E como eu costumo sempre dizer, oi Deus de São José. Disso eu não tenho a menor dúvida. Me faltam palavras para agradecer. Então quero agradecer com a minha vida, com o meu trabalho, com a casa de São José. Gládias por São José. E quero finalizando, fazer um agradecimento especial. Tenho aqui um agradecimento muito particular aos meus pais, João José Corrêa, Terezinha de Jesus Souza, Valar de Corrêa. Todo mundo aqui conhece. Não é quem não ouviu falar da dona Terezinha, aquela aqui, rebadeira, intercessora. Eu disse, se saindo para o colégio, me permitam partilhar um pouco disso, que é um dia significativo para mim. Saindo para o colégio, cedo. Às vezes saia às sete horas, faltava doze e minha mãe estava lá de joelho, né, Terezinha? Foi assim que eu cresci. Certamente, esse sim de hoje, o chamado de Deus, deve ser a resposta da nação dela. Eu disse, eu não tenho dúvida. Cresci dentro do meu pai, soube só do interior. E isso é como um princípio do meu pai, João José Corrêa, atravessando as portas dessa igreja, eu nunca me esqueço. A igreja fechada, ele pegava o guarda-chuva aqui e fazia aí. A minha na porta da igreja, ele fazia mais. Ele ajoelhava e até eu, às vezes, perguntava. E a porta da igreja foi fechada e ele dizia, mas Jesus está aí. Cresci ouvindo isso de meu pai. Meu pai não estudou teologia, mas ele sabia e deu a aula da mente. Então, quero agradecer de uma maneira particular aos meus pais, ao padre Manuel Messias Costa. Quem aqui nessa cidade não passou pelos cuidados do padre Manuel Messias Costa? Agradeço a ele muito, foi presente na minha família, que é o meu pai espiritual. E, às vezes, a gente brincava e dizia, não anda mais na casa do que para ir. Então, agradeço a ele. Sei que ele hoje está em festa. Agradeço ao meu querido Freio Bando Gregório de Sousa. Um capuchinho maravilhoso que eu conheci há 16 anos e foi meu diretor espiritual por 25 anos. Freio Bando, com certeza. Pai, irmã e irmã e padre Messias. Tenho certeza que hoje eles estão assistindo tudo isso aqui. Do lugar mais bonito, eles devem estar assistindo tudo lá da janela do céu. Contemplando essa alegria que Deus deixou para eles, que para mim já é um pedacinho do céu, a mão de minha terra. Por fim, eu quero agradecer a Deus a minha vocação. Passei anos e anos, não é uma caminhada, não preciso colocar, todo mundo sabe a mim. Eu cantei verão, nunca fiz tanta coisa. O verão nunca me marca a hora do ano. O meu histórico, os meninos lembravam coisas que viriam desde o meu prazo. As horas, as noites de Acariceia, a dor da Jesus e as quintas-feiras também com o Toninho do Luzá. Então, quero agradecer, agradeço, louco e bendigo a Deus. Não é mérito meu, é graça de Deus mesmo. É o sinal do amor de Deus por mim. Quero, de uma maneira particular, agradecer a todos os padres aqui presentes. Ao padre Rinaldo, faz parte da minha história. E hoje, quando eu vi chegar, pensei comigo. Realmente, Deus me ama, uma dor de presente. Aqui, foi uma grande surpresa, uma alegria. Ao padre Rinaldo, e mais que padre Rinaldo, é um amigo, é um irmão, partilha. É o padre Rinaldo que faz parte da minha história. O padre Rinaldo sabe, o padre Rinaldo é da minha família. Posso nos divertir? Quero agradecer ao padre Miguel, padre Miguel de Salvador, por muitos anos também, além do meu grande amigo que a meu confessou. Quero agradecer por tantas e tantas horas de socorro, horas de tristeza, horas de aflição que o padre Miguel sempre se fez presente. Eu não tenho palavras para agradecer, só posso louvar e agradecer a Deus pela vocação, pelo chamado de cada um, que com certeza foi o que construiu o rio. Então, agradeço a Deus a presença de São José na minha vida. E a minha espiritualidade completamente moda-fina. É o desejo, é o carisma dos goboatos, por isso que sou tão encantada também por essa consagração, por essa congregação. Cuidado aos interesses de Jesus, a imitação de São José. É assim que eu desejo viver, imitando São José, porque seguir os passos de São José, na vida, só se viu a Jesus e a Maria. E é isso que eu desejo, me tornei ainda mais pra voca de Nossa Senhora, por causa do mundo de São José. Então, quero agradecer a Deus, fazendo uma dedicação, uma oração particular e especial a São José. para encerrar a minha fala. Eu queria convidar o padre do Provincial do Provincial do Provincial. E assim, como ele cuidou, o menino de Jesus, que também foi da congregação, foi ao lado de São José. E pediu de mim, da minha família, dos meus amigos, que a minha querida São Felipe, e que era que me anjo de São José, pediu a ele que me ajude, que me sustente, que me dê a graça, a fidelidade, assim como ele se viu a Jesus e também me ajude a se viu a Deus. E agora, na minha família, bem particular, como lei da consagrada, é agregada a congregação que falou a Deus na vida. Senhor, pediu-me toda para Ti, e Tu, ser todo para mim. Tu, ó José, indica o meu caminho, sustenta a minha cada passo, com tudo em minha alma, e a divina providência que eu chego. Quer ser cumprido o corpo, quer ser de amor ou mal o caminho, quer ser de amor ou mal o caminho, quer ser de amor ou mal o caminho, Pai Todo-Poderoso guarde intato o ideal da virgindade que acendeu em rostos, em vosso coração Amém O Senhor Jesus, que se une às virgens como esposo teculte a vossa vida com a semente da sua palavra Amém O Espírito Santo que desceu sobre a Virgem Maria e conservou hoje o vosso coração os inflame no serviço de Deus e da Igreja Amém Pensa aos demais sacerdotes e comigo abençoe essa comunidade como Deus e a todos aqui reunidos abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz e o Senhor vos acompanha